E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Rebelde estreou na Netflix no dia 5 de janeiro de 2022. E nós já temos uma temporada com oito episódios. Inclusive, nesse último domingo, foi realizada uma live com um elenco e eles avisaram que a segunda temporada já está gravada e que teremos um novo integrante que eles já deram spoiler, que é o Sack, que é um cantor e produtor. Mas a gente ainda não sabe muito sobre o personagem dele. Além disso, nesse último domingo, eles lançaram o clipe da música Salva-me em português, que eu, inclusive, amei. E antes de começar esse vídeo, eu já vou deixar uma pergunta pra vocês. Qual é o seu personagem preferido dessa série? O meu, com certeza, é o Dixon. Deixa nos comentários. Hoje, em especial, eu gostaria de fazer uma relação com vocês. É impossível a gente assistir essa série nova sem fazer algumas comparações com a série antiga de Rebeldes, que fez tanto sucesso naquela época. Nessa nova versão, eles mudaram um pouco a personalidade e as histórias dos personagens. O que, na minha opinião, ficou muito melhor, porque a gente não tem aqueles personagens estereotipados da menina que se veste de tal jeito e, por isso, ela é super rebelde, ou da Patricinha mimada e tudo mais. Era muito legal em Rebeldes daquela época, mas eu gostei muito como eles mesclaram as personalidades nesse Rebelde novo e a gente teve personagens um pouco mais humanizados e reais. Por isso, hoje, a gente vai ver quais personalidades os personagens novos carregam dos personagens antigos. Portanto, o vídeo de hoje pode ser que contenha spoilers, tá bom? Se você ainda não assistiu a série, eu acredito que você tenha que assistir antes. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação e compartilha com os amigos. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo de hoje! A gente vai começar pela Jana, que ela tinha tudo pra ser uma Mia Colucci. Eu acredito que eles trouxeram bastante da Mia no visual da Jana e na ideia de que ela é, sim, uma Patricinha antes mesmo de entrar na escola. Ela faz muito sucesso, né? Os pais dela investem muito nela, então eu acho que isso tem bastante a ver com a Mia. Eles utilizaram bastante no figurino dela também, a saia, a bota. Colocaram algumas caracterizações, tipo a maquiagem e também a pochete. Eu não sei se é pochete que fala aquilo, mas uma pochete, assim. Que é bem característico da Jana. Então, às vezes, quando a gente vê alguma arte, por exemplo, eu já vi algumas artes de desenhos, assim, que a gente sabe que a personagem que tem aquela pochete é a Jana. Então, eles conseguiram trazer essa coisa bem característica da Mia, de figurinos e tudo mais, e também na aparência dela, né? Os olhos claros, o cabelo e tudo mais. Eles conseguiram trazer bastante da Mia. Porém, eu não acho que ela tenha tanta personalidade da Mia. Eu acho que ela tem, sim, um pouco dessa coisa de mimada, de, consequentemente, ser o centro das atenções, né? Porque ela é a mais famosa ali. Ser o centro das atenções já é uma coisa constante pra ela. Então, é difícil saber que ela não está no centro das atenções, né? Ela tem isso de Mia também. Mas eu acredito, assim, particularmente, que ela tem um pouco de Roberta também, no sentido de ser rebelde, de ir contra a mãe, por exemplo, né? De não querer o mesmo futuro que a mãe deseja pra ela. A mãe não quer que ela entre naquela escola. Ela acha que ela é muito superior pra aquela escola. E ela acredita que aquela escola vai ser o melhor pra ela. Que ela vai aprender muito mais. Que ela quer ser muito mais do que aquela pessoa que já pré-criaram pra ela, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que ela seja completamente Roberta. Eu acho que ela tem um pouco da Lupita também. Que é essa coisa de ser um pouco mais quietinha, um pouco mais na dela. E, embora ela tenha, assim, várias tramas importantes na série, eu acredito que ela ainda é um pouco passiva em relação às personagens, tipo a Roberta, por exemplo. Até mesmo a Mia, sabe? Eu acho que ela é um pouco passiva ainda em relação a isso. Mas eu adoro a personagem, acho bem legal. Gosto da trama dela também. Vamos passar pra Emília? A Emília é a personagem da Giovanna Grigio. E eu, assim, fico total imaginando como deve ser pra ela ser uma integrante de rebelde. Porque, tipo, era um dos meus sonhos quando eu era pequena também. Eu acredito que ela tem um pouco de dois personagens em específico que são bem contrastantes. Que é a Roberta, né? Ela tem toda essa coisa de ser amandona. A gente já conhece ela como uma personagem que pode causar problema no futuro, assim. No primeiro episódio, a gente já vê isso. Que ela realmente tem uma personalidade forte. Mas eu acredito que ela tenha um pouco de Miguel também. Que é um ponto que eu acho que salva a personagem de não ser uma completa vilã. Ela é uma bolsista também. O que já é característico do Miguel também, né? Que tem tudo a ver. E eu acho que mesmo que ela seja competitiva. Que ela tenha as prioridades dela. Que ela queira vencer acima de tudo. Ela ainda assim tem um pouco do Miguel. Que é essa coisa de ser um pouco mais correta. De seguir um pouco mais as regras em relação a não trapacear, por exemplo. Num dos últimos episódios, a gente vê que ela fala que não é justo com o sem-nombre, né? De eles não participarem. Não é justo ela e o Sebastião ganharem por meio da trapaça, né? Então, a gente tem essa parte mais correta da Emília. Que eu acho que pode nos surpreender na próxima temporada. Já que eu acho também que essa relação com a Andy tem tudo a ver com o Miguel também. Ela tem muito do Miguel nessa relação delas. E eu acho que numa próxima temporada, talvez ela seja mais amigável, mais do bem. Sabe? Teve uma pontinha pra isso. Pra que acontecesse isso. Mas, sério, Giovanna Gris tá arrasando nessa série, né, gente? Nossa senhora. O próximo é o Esteban. E eu juro que eu esperava muito mais desse personagem. Eu acho que, assim, ele tinha tudo pra ser um Miguel, né? Já que ele também tem a característica do Miguel, por ser mais pobre e tudo mais. Eu não sei se eles chegam a falar que ele é bolsista. Eu não lembro disso. Mas ele tem toda essa característica do Miguel, até porque ele tem essa relação com a Jana. Então, eles fazem um casal ali na série. Só que eu acredito que ele tem muito da Lupita também. No quesito de ser um pouco mais apagado. E olha que eu amo a Lupita. E hoje em dia, ela é uma das atrizes que, tipo, mais fazem sucesso. Ela é muito boa. Só que eu acho que ela não foi tão bem explorada em Rebelde, entendeu? Ele também, eu acho que ele ficou muito, assim, superficial. Ele tinha uma trama legal. Ele tinha uma trama que ele podia aproveitar em relação ao Luca e a mãe dele e tudo mais. Mas eu acho que ele ficou um pouco blasé em relação às tramas, entendeu? E aí, eu não vejo muito as reações dele. Eu não vejo ele como uma pessoa muito expressiva. Tô falando do ator, sei lá. Mas eu não sei. Eu acho que, tipo, tem uma mistura do Miguel com a Lupita ali. Só que eu acho que ele ainda precisa, talvez, nessa segunda temporada, a gente vai ver um pouco mais. Vai ter, sim, um atrito entre o Luca e o Estevam. Só que eu ainda não sei se vai ser um atrito legal, tipo, eles contra o Marcelo, por exemplo. Eu acho que vai ser muito legal se tiver isso. Ou se eles vão ser, tipo, inimigos, assim. Mas eu acho que não, porque nesse último episódio já deu uma ideia de que, provavelmente, eles vão se unir pra, por exemplo, acabar com o Marcelo. Quero ver mais do Estevam, sabe? Na segunda temporada. Vamos pro personagem que eu acho que vai nos surpreender ainda nessa segunda temporada. E que já nos surpreendeu na primeira, na verdade. Que é a MJ. No começo, eu não dava nada pra ela. Eu jurava que ela ia ser também uma personagem mais linear. Eu achei que ela seria a Lupita da história. Mas eu me surpreendi muito com a MJ. E ela é, sim, um dos meus personagens favoritos, hoje em dia, da série. A princípio, a gente sabe que ela já tem uma característica da Lupita. Que é ser muito religiosa e vir de uma família muito religiosa. Mas isso já começa a mudar, porque a MJ não seguiu os mesmos passos da Lupita. A Lupita tem essa coisa da religião muito forte nela. E a MJ não. A MJ, ela veio de uma família religiosa. Ela sabe a importância disso. Mas ela escolheu seguir por uma escola que não é religiosa. Ela escolheu mentir para os pais que ela ia pra essa escola. Ela escolheu ser ousada na série. Arcar com as consequências e tudo mais. Então, inclusive, ela, quando vejo o Estevam, eu já vi que não era a mesma pessoa, sabe? Que não era a mesma personalidade. Que ela ia surpreender muito. Eu achei muito ousado da parte dela. E é nisso também que eu vejo um pouco da Mia. Porque eu vejo um pouco dessa coisa de ser meio patricinha, sabe? De ser meio certinha e tudo mais. Que tem um pouco na Mia também. Mas eu acredito que a grande revolução, assim, da série vai ser ela se tornar muito Roberta, assim, na próxima temporada. E eu acho que não é à toa que a gente vê tanto ela lá na frente do uniforme da Roberta. Essa trama dos pais, eu acredito que ela vai muito... Ela vai bater muito de frente com os pais. E vai ter algum quê de Roberta ali. E ela vai, assim, reacender. Naquela fase da Roberta que a gente mais gostava, sabe? Do Rebeldes. Eu acho que ela vai ter alguma coisa ainda com o Dixon e tudo mais. Então, isso vai de encontro com os pais dela também. Eu acho que ela vai ter uma revolução, assim, na próxima temporada. E eu tô muito ansiosa pra assistir isso. O próximo é o nosso querido Luca. Que a gente passa a série inteira tendo raiva dele. É óbvio, ele é um dos melhores personagens. Mas a gente sabe que ele é, tipo, meio que... Só pensa nele, meio do malzinho, assim. Que é difícil de fazer amigos, inclusive. Pra depois ele se tornar um dos personagens que a gente mais gosta. E eu acredito que isso já vai muito em relação à Mia. Até porque ele é um colute. E eles trouxeram essa coisa da Mia mais revoltada no Luca. O que eu achei bem legal. E aí deu um contraste também com a Jana. Que a Jana ficou com a parte mais casca da Mia. E o Luca ficou com a parte mais rebelde dela. Que eu achei super legal também. Até porque ele é um colute. Então tinha que vir algumas raízes ali também, né? Mas ele também é muito parecido com o Diego. Porque o Diego também tem todo um problema com o pai. Os bustamante, né? E o Luca traz muito isso. Traz muito desse problema com o pai. Dessa coisa de não seguir os passos que o pai quer. E, por consequência, também ser bem rebelde em relação a isso. E, consequentemente, ter muitos problemas com os seus colegas. Que aí já entra um pouco do Giovanni também. Que o Giovanni, no começo, pelo menos da série, tinha bastante problema com os personagens. Ele era, tipo, um chatão, assim. Tinha muito problema com os amigos ali da escola. E isso veio um pouco pro Luca também. Mais pro final, assim. A gente vai vendo que ele também tem uma parte mais legal do Diego. Que faz aquela amizade com os amigos ali da escola. E que promete bastante pra uma próxima temporada. Que eu acho que vai ser super legal. Inclusive, a relação dele com o Esteban e tudo mais. Eu acho que vai ser bem legal da gente assistir. Luca, eu te amo, sério. Bom, o próximo que eu quero falar é o Sebas. E eu quero dizer pra vocês que, já de cara, eu achei ele muito parecido em Fisionomia com o Giovanni. Eu não sei porque eu vi muito do Giovanni, assim, nos traços dele. Tipo, como pessoa mesmo. E eu já meio que caracterizei ele como o Giovanni da série. Que é bem revoltado no começo e tudo mais. Mas, eu acredito que ele tem bastante também do Diego. Que é essa relação com a mãe, né? É essa relação de ser um pouco... De trazer a seita e ser um pouco problemático ali na escola. Mas, quando tá junto com a mãe também, abaixa um pouco a cabeça, sabe? E eu acho que ele tem muitas inseguranças nele. Que pode ser que a gente assista bastante isso na segunda temporada. E eu quero muito que isso aconteça, inclusive. E, querendo ou não, eu acho que o Sebas, ele vai ser um personagem muito aparente na próxima temporada. E eu acho que ele vai ter algumas reviravoltas em relação à mãe dele. Em relação a como ele é tratado na escola. Já que descobriram, né? Que ele é da seita. E eu queria fazer um parênteses também. Porque, automaticamente, ele sendo meio que lidera a seita. Eu acho que, automaticamente, ele tem alguma coisa relacionada com a Pilar. Que também foi a pessoa que iniciou essa coisa da seita na escola no Rebeldes Antigo. Então, automaticamente, eles têm alguma característica em comum ali também. Mas eu gosto muito do Sebas, gente. Eu não sei. Eu achei muito atraente. Ele é do mal? Ele é do mal. A gente quer que ele se feie? Sim. Mas, eu acho ele muito atraente. Mas, agora, a gente vai falar do meu personagem preferido. E que, inclusive, eu acredito que ele tenha alguma personalidade que eu ainda não vi de outros personagens. Mas, que eu acho que ele é o mais parecido com o personagem antigo, que é o Miguel. Eu acredito que o Dixon, quando a gente viu, assim, ele no trailer, a gente achou que ele ia ser de um jeito. E, pelo menos eu, né? E eu descobri que ele é totalmente de outro. E já, completamente, fui apaixonada. Eu acho que ele é o que tem mais características de um Rebelde Antigo, que é o Miguel. Que é toda aquela coisa do cuidado, principalmente com a MJ, né? E com os amigos também. Eu acho que ele é muito fiel aos amigos. Embora todo mundo diga sempre, assim, Ah, a gente... Nós não somos amigos? Não sei o quê. E sempre tem briga. Ele é sempre a pessoa que conecta todo mundo. Que apoia todo mundo. Que tem mais tramas sozinho com cada pessoa, sabe? E eu acho que isso faz também com que a gente veja um Dixon, assim, mais Miguel, mais fofo. Que a gente achava que era bolsista e que era pobre. Só que a gente descobre que ele é muito rico. Então, eu já encaixo aí. Que talvez na segunda temporada ele tenha, assim, alguma personalidade. Ou do Diego, ou da Mia, sabe? Algum problema, assim, com os pais. Talvez ele tenha na próxima temporada. Que a gente ainda vai descobrir. Mas eu sou muito apaixonada pelo Dixon. E eu adoro ele. Eu acho ele incrivelmente talentoso. Maravilhoso. Mas eu acho que ele é o mais parecido com um personagem só. Que é o Miguel. Que também é o meu crush eterno. E por último, a gente tem a Andy. Que tem toda uma relação lá com a Emília. Que eu amei. E eu acho que ela tem muito da Roberta em relação a ser rebelde, né? A gente não viu muito a relação dela com o padrasto e a mãe. A gente viu só o comecinho. E alguns pontos, assim, que a gente viu que ela tem alguns problemas com eles. Mas ainda não foi muito forte isso nessa primeira série. Nessa primeira temporada. Mas eu acredito que ela tenha bastante essa personalidade da Roberta. Ela se veste bastante assim. Mas ainda eu acho que ela é super... Ela tem essa coisa mais cuidadosa, talvez, do Miguel. Que cuida das pessoas também. Que cuida dos amigos. Que gosta de estar ali. E a gente poderia ver uma Andy um pouco mais rebelde. Brigando com todo mundo e tudo mais. Mas ela não é. Ela é até bem quieta. Pra uma pessoa que teria uma personalidade mais Roberta. Assim, eu acho. E eu acho que ela tem bastante do Miguel também. Até mesmo com a Emília. E um pouco da rebeldia do Miguel. Do próprio Miguel. Que é essa coisa de... De não achar correto, por exemplo, a Emília fingir que tá com o Sebas. Enquanto ela gosta da Andy, entendeu? Que é essa coisa meio correta do Miguel. Mais pro rebelde justiceiro, assim. Eu acho que tá presente nela também. Mas a gente vai ver isso, talvez, mais na segunda temporada. Embora a gente tenha visto bastante nessa primeira também. E essas são as relações com os personagens. Que eu, pelo menos, assim... Consegui criar. Na minha opinião, né? Mas deixa aí embaixo a relação de personagens que vocês acham que tem a ver bastante. Eu quero muito saber. Inclusive, eu acredito, assim, que eles tentaram quebrar um pouco essa coisa de estereótipos. Que era tão forte em rebeldes. Eu acho que isso foi muito legal. Porque humanizou mais os personagens. E deixou um pouco mais realista. Até porque, eu acho que uma das coisas que faz bastante sentido com isso. É que os nerds que tinham a característica de nerd antigamente. São os haters dessa temporada, sabe? Que a gente vê eles brigando ali com o Dixon, com o Luca. Inclusive, no começo da série. Então, eu acho que eles tiraram essa coisa de estereótipo visual com a personalidade. E eu gostei muito disso. A única coisa também é que eu queria ter visto mais da família Colucci. Até porque, eu acho que isso vai acontecer na segunda temporada, né? Porque tem toda a trama do Luca com o Esteban e o Marcelo. Mas eu queria muito ter entendido a árvore genealógica, sabe? Pra entender onde que a Mia tá ali. Que ela e o pai entram ali naquela árvore genealógica. Eu não pesquisei nada sobre isso. Acabei não vendo. E finalizando, eu acho que muitos pontos em aberto ficaram pra próxima temporada, né? Em relação aos personagens. E em relação também à escola e tudo mais. Então, eu tô muito ansiosa pra próxima temporada. Eu já quero saber quando é que vai sair. Eu quero saber, tipo, tudo. Eu acredito que me surpreendeu bastante. Eles trouxeram bastante referências do Rebeldes Antigo pra esse Rebelde. Inclusive, a maneira como eles atuam. E a trama em relação também às picuinhas. No começo da série, isso era um pouquinho mais forte também. Que era essa coisa de implicar com os outros a todo momento. Sempre tinha uma implicância, assim, um pouco até desnecessária. E tinha muito no Rebeldes. Mas era muito, 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 muito. Eles trouxeram um pouco pra essa série. Mas eles não deixaram isso ser o ponto central da série, sabe? E desviar muito. Porque em Rebeldes, isso desviava muito. E chegava a ser até chato às vezes. E aí, mas eles trouxeram essa referência. Trouxeram um pouco da comédia também. Que tem a ver um pouco com a trilha sonora. Que ela puxa essa comédia um pouco mais pontinha, assim. Que eu acho legal também. Tem essas referências de Rebeldes. Então, me surpreendeu bastante Rebeldes. Eu acho que foi bem legal. E eu quero saber muito a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você achou da série. E o que você tá esperando pra próxima temporada. Pra gente discutir essas teorias super legais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.